O convite para fazer uma expressão aqui já vem há cerca de dois anos, ou até mais, em que o Nuno tentou entrar em contacto comigo e nós tivemos desencontros e desencontros durante bastante tempo, até ele me convidar para eu vir à Vila do Contecer Júri. Não, eu vim antes, acho que foi. Vim antes, vim antes ver o espaço e depois o Nuno convidou-me para ser júri na secção do filme experimental do Curtas e então o que fez com que eu me aproximasse também do festival e da equipa e acho que fiquei super contente pelo convite, porque acho que é muito interessante acolher estes diálogos entre meios que normalmente às vezes acabam por ser estes também são meios de limite, de fronteira, acho que entre esse cinema e se criar um cinema mais expandido, que é o caso. Acho que o Solar acaba por ser esse cinema expandido para o espaço museológico e isso também cria um outro tipo de diálogos entre o cinema e acho que quase muitos dos meus trabalhos abordam essa questão do cinema no lado quase meta-cinema, em que o cinema se expande para o público e o respeitador acaba por fazer parte do próprio filme e ser o próprio filme. Portanto, eu acho que é muito interessante esta exposição, principalmente com peças, mesmo peças como Le Passeur, em que o filme começa com alguém a dizer o que é o cinema e como é que eu vou fazer o filme ou o que é que eu vou trazer com o filme. Portanto, é esse lado em que tu colocas a questão à pessoa que estás a entrevistar, como é que ele acha, o que é que eu acho que eu vou trazer ao filme, não é ao filme, mas às questões que estou a abordar. E acho que isso foi muito interessante porque muitas das minhas peças têm esse lado em que se expandem, quase que o cinema aplicado, a reação ao cinema, o respeitador do cinema não é só aquilo que se passa dentro dele, dentro da sala de cinema, aquilo que se passa para além depois de sair da sala de cinema. Mas eu tenho a ideia, portanto, não tenho a ideia precisa, também tenho a ideia um cabo arrumante ou o impreciso e lacunar o que é o cinema, mas tenho a percepção de que quando se faz uma história o cineasta compõe a história. Primeiro, e é importante, define as personagens e é da riqueza das personagens, que nasce uma história. Os trabalhos que nascem, acho que todos eles nascem numa curiosidade qualquer, que surgem situações, quer dizer, eu acho que poderíamos chamar imprevisto, mas poderíamos também chamar o processo natural de... eu acho que há sempre, eu gosto muito daquela ideia de pensar que há uma situação, tens um muro, não é? E há um, e de repente surge uma erroreira nesse muro, um buraco, e depois tu queres respeitar através desse buraco. Há qualquer coisa que tem uma regularidade, não é? E depois há qualquer coisa que interrompe essa regularidade. e é nesse momento que me interessa depois perceber o que é que se passa aí, o que é que está por trás desse elemento que criou a regularidade. Eu acho que todos os meus processos, todos os trabalhos, alguns que já são comissões, como o caso do último, mas que são quase propostas, não é? de abordagem de um determinado tema, que foi o último caso, o caso da peça Porto 1915, em que me pediram para eu fazer uma abordagem a um edifício, a um complexo habitacional. mas há outros trabalhos que surgem de um processo menos condicionado. Eu não quero falar sobre Portugal ou sobre uma nacionalidade, mas falar sobre a ideia de território, porque acho que é isso que me interessa. A partir do momento em que eu falo de território, falo de uma geografia, falo da ideia de se abordar questões através do local e através das pessoas que o habitam, e não através de conceitos gerais ou história escrita. E é um bocado isso que me interessa, quando eu faço esse tipo de abordagens, é estar concentrada e com essa curiosidade que falava a Ilantina ontem, tentar, que não é algo provocado, é algo que acontece, não é? E depois perceber também que é interessante abordar o território, ou situações do território, através das histórias, portanto, quase como criar uma outra abordagem da geografia, do local, através das experiências pessoais. Portanto, acho que a minha ideia é quase que se pudesse haver uma alternativa à história através desse tipo de abordagem, não é? Uma relação pessoal, subjetiva, essa questão das subjetividades é muito importante, e da forma como as pessoas assimilam a sua experiência e a projetam, e acimilam também o passado e as histórias do passado e a projetam no futuro, ou pelo menos na articulação do presente, e isso interessa-me, essa ideia de poder criar, quer dizer, o meu trabalho não é só isso, porque eu trabalho, porque eu tenho processos diferentes, mas um deles, há dois ou três trabalhos, que é o caso do Memograma e do Passart, que são peças que tentam abordar o lugar através dessa informação subjetiva das pessoas que o viveram, ou que foram agentes ativos, ou que foram agentes ativos, ou que são agentes ativos nesse local, e que o leem de outra forma, e que o... portanto, tem um... Eu acho que é essa a ideia de uma história alternativa. Aparece-me em Fargo, quando estava o juiz, um processo de crime, contra uma senhora, que fazia vezes duras, aplicava mesinhas, era considerada como uma santinha, e que... enfim, era uma bruxa. E muitas vezes eles vão dizer, você sabe, essa pessoa é muito mal, e obviamente ela é uma delusão, então não é necessariamente um ataque com o diabo. Eu acabei por chamar-se de uma montagem porque há... montagem porque há... peças que... que existem quase pela subtração da montagem, que é... um caso das peças em que eu me proponho fazer um... 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 um take, quase, de... de... cerca de nove minutos e pouco, que é o... uma bobina de... de 16mm, que é o caso do Porto Melos em 35, e ainda o Cosmonauton, e mesmo a parte do Passer, que são... que é a passagem do rio. Portanto, também são três... são três passagens, são três escuros da... da película a desenrolar-se na... na paisagem. E eu acho que... as outras peças têm um... têm exatamente... é exatamente o contrário, é exatamente a... a... a manipulação da montagem está muito presente, a forma como... eu utilizo o material... que recolho, não... quase um processo quase de campo, em que... há material que é recolhido e depois... ele vai ser trabalhado na... na montagem. E esse processo é muito... é muito interessante para mim, é muito importante para mim, é um processo quase de submersão com o material, em que eu não sei muito bem o que é que vai sair dali, mas não sei que... quero usar esse material quase como um ready-made, não é? a forma como eu vou... articulando os diferentes testemunhos... para criar um discurso, para criar um... um diálogo. E aí... e esse lado... manipulativo e... e ativo da minha... da minha montagem, tá? é... é... é muito presente. Eu não sei... não sei explicar porque... acho que a montagem é... é um... é um processo muito... muito pessoal e muito... muito íntimo, não é? é uma coisa que... porque ela... porque eu ouço o material e eu vejo o material muitas vezes e... ele começa a fazer parte de mim pelo facto de... eu assimilar... assimilar... ouvir várias vezes... e depois as coisas começam... as frases começam a ter... a ter outras dimensões que se... para além da própria palavra ou da própria... o próprio sentido... portanto, acho que... e é um processo que me interessa essa... essa... imersão no... no material e na... e no... no tema que... que eu estou a abordar, não é? deixar a coisa... a desfolhá-la quase, não é? a ideia de... não é de folhear um livro, mas de desfolhar qualquer coisa, não é? de ir abrindo... é muito... e... quer dizer, é difícil falar muito sobre isso porque é um processo muito íntimo... muito... muito... de associação... muito... muito... às vezes até... entra num plano quase do subconsciente, porque depois... acho que quase que durmo com aquelas frases, não é? e depois elas... juntam-se e depois... um processo muito... 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 para mim muito... muito importante... e muito... cansativo também... muito... muito pesado. o da... a data... muito... com a receita... assim... talvez... essa... a... fica... aqui... eu... O que é isso?